Olá gente do Marcenaria e Artesanatos, por que não outros conteúdos? Hoje eu vou estar apresentando para vocês como fazer uma bancada para ser utilizada essa tupia laminadora que é muito utilizada dentro da marcenaria para fazer laminação de fórmica PET ou fórmica plástica, beleza? Esse conteúdo é dedicado a você que está estudando marcenaria tradicional e moderna, também para você que é amante dessa arte. Eu vou estar utilizando aqui, na verdade eu tinha uma porta aqui de guarda-roupa de MDF com espessura, a chapa em sua espessura de 15 milímetros. Então a madeira está muito boa e eu vou estar utilizando para fazer essa bancada. Eu tenho aqui duas laterais, num tamanho de 45 de comprimento por 35 de altura, são duas peças. Eu tenho a base superior da bancada ou tampão, ela tem 65 de largura por 45 de comprimento. Essa aqui eu vou dar mais detalhe em close, porque eu preciso explicar outras coisas aqui. Vou estar utilizando essa régua aqui de 45 de comprimento por 5 centímetros de altura. Ela vai estar presa com as laterais para fazer a amarração. É preciso dela, porque se eu deixar ela solta, as laterais podem estar jogando de um lado para o outro na hora que eu estiver utilizando ela em algum serviço. Essa outra aqui foi a sobra, vai ser utilizada na base inferior, vamos considerar assim, presa também às laterais. E ela vai ser muito útil quando eu for utilizar essa bancada em cima de uma mesa, porque eu posso estar utilizando o grampo C e prender ela, essa base aqui, nos dois grampos C, ok? Eu vou estar agora mostrando para vocês em close essa medida aqui que eu rabisquei aqui com o lápis para vocês entenderem o que eu vou fazer aqui nesse projeto. Bom gente, como eu passei as medidas para vocês, que ela tem 60 de largura por 45 de comprimento, que é o tampão que eu estou falando. Veja só, eu poderia utilizar a tupia laminadora no centro dessa tauba, ok? Mas eu dei preferência a utilizar aqui, beleza? Então isso fica a critério de cada pessoa que for fazer a sua bancada. Para mim vai ser utilizada aqui porque eu tenho um espaço daqui do centro para cá bem maior, de 30 centímetros a 31 centímetros. Eu dei uma distância de 10 centímetros para cá para poder começar a utilizar essa base aqui, que é o copo, isso aqui é chamado copo da tupia, né? E ela tem uma base em acrílico, essa peça. E o que vai ser feito? Eu vou colocar, vou fazer um rebaixamento aqui e aproximadamente, essa peça aqui ela tem 10 milímetros, são duas bases que estão aqui presas a esse parafuso aqui, ok? Na verdade é esses parafusos aqui. E o que acontece? Eu vou fazer aproximadamente, não vou usar 10 milímetros não, de profundidade não, que é o rebaixamento que eu vou fazer aqui nessa tauba aqui, nesse espaço aqui. Que é para quando eu for utilizar a tupia, que no caso vai ficar inversa o uso dela, eu vou estar colocando aqui, assim, ela vai estar entrando um pouco mais. Por que eu preciso fazer isso? Para que os parafusos que eu vou estar utilizando, que vai ser maior do que os que estão aqui dentro, vai ser um pouco maior, para que chegue até aqui a base. E o que acontece? Eu vou fazer agora o rebaixamento, vocês vão acompanhar, vou estar utilizando um paralelo aqui, vou usar a tupia e vou rebaixando ela até a altura que eu achar melhor, a profundidade que eu achar melhor, melhor falando. Beleza? Então vocês vão acompanhar e vocês vão entender o que é que eu vou fazer aqui. Olha gente, eu criei aqui 4 paralelos, para ser utilizado para fazer o rebaixo no tampo. O que acontece? A gente tem aqui um quadrado, né? Que na verdade é quase um retângulo, porque a medida dele é 8 por 9. Eu estou utilizando uma fresa de 15 milímetros, ok? Uma fresa reta. Não estou usando a extremidade da fresa, que é isso aqui, em cima da linha que foi marcada, que é essa linha aqui. Eu estou recuei um pouco, saindo aqui para fora, é 1 milímetro. Eu marquei aqui, recuei, saí 1 milímetro, vim com esse paralelo, encostei aqui na base do copo da tupia, fui com ela aqui para trás, vi que a extremidade lá marcava também 1 milímetro, e preguei o paralelo. Em seguida, eu repeti nos três lados que faltavam, beleza? Essa parte é muito importante. Não esquecendo também, feito isso aqui, antes de pregar essa aqui, eu fiz isso aqui, rodei a fresa, vi que estava também saindo 1 milímetro, porque às vezes você pode estar marcando aqui certo, e aqui ela está entrando ou está saindo. Então, você anda com a tupia, marca a medida que você quer, ou em cima, exato em cima da linha, ou saindo 1 milímetro para ter folga. Eu estou fazendo isso que é para essa base aqui, entrar com folga no rebaixo. Então, coloquei esse paralelo aqui, e repeti a mesma coisa que eu falei agora, na outra parte de cá, nessa parte de cá, beleza? Então, cada base do copo da tupia, ela varia de acordo com o modelo e fabricante. Então, vocês aí, se baseiem pelo seu, ok? Eu vou estar agora fazendo o rebaixo e vocês acompanhem. Bom, pessoal, como eu vou estar usando aqui a tupia laminadora, eu vou estar utilizando óculos e protetor para os ouvidos, beleza? Beleza? Bom, pessoal, como vocês viram, eu rebaixei aqui uns 3 milímetros. Eu vou limpar a área aqui, que eu estou utilizando, e rebaixar mais a fresa, ok? Olha, como vocês puderam acompanhar, foi muito pó, né? Vê só, aqui na primeira passada que eu fiz, no primeiro rebaixo, foi feita com 3 milímetros. Eu dei pausa no vídeo, para poder avançar 2 milímetros a fresa. Agora eu vou dar continuidade ao rebaixo. Eu dei pausa no vídeo, Bom, gente, desde já eu quero pedir a você que, se você não está entendendo os passos que está aqui, por estar cansado, você coloque esse vídeo no favoritos e depois você veja. Vamos lá. Está aqui o resultado, eu já limpei aqui essa área. Como vocês puderam acompanhar, no primeiro rebaixo, eu fiz com 3 milímetros, e no segundo, com 2 milímetros. Então, temos aí uma soma de 5 milímetros, que é o que eu preciso para essa base aqui. Então, vocês vão ver aqui, que ela se encaixou certinho, está vendo? Está certinho aqui dentro. E está com a foguinha que eu queria, que é aquela de 1 milímetro, para cada lado aqui. Então, o resultado foi perfeito aqui. Eu fiz 4 ponteamentos aqui, onde vai ser o furo, para vir com esses 4 parafusos aqui maiores. Detalhe muito importante, esses 4 parafusos que vocês estão vendo aqui menores, são originais dessa base aqui. E esses 4 aqui, são também da mesma rosca desses originais. Então, eles são um pouco maiores, ele tem 18 milímetros, se não me falha aqui a memória, vou só certificar disso. Tem 18 milímetros. Então, é um parafuso que me atende bem, nesse projeto. Observação, dependendo do modelo e marca, da sua atopia, aí você tem que ver esse detalhezinho aqui. Para mim, não trazer o parafuso errado, eu levei a base da atopia para uma loja de parafusos e lá eu pedi, levando também esse aqui ao vendedor, que ele me desse com a mesma medida e com a mesma rosca. Então, foi me dado e o resultado está aqui. Se encaixou. Então, agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a perfuração dos 4 buracos para depois vir com os parafusos. Só que no outro lado, eu vou fazer um escareamento e vocês vão acompanhar isso aí. Bom, como vocês puderam acompanhar o escareamento dos buracos para os parafusos? Já coloquei 3 parafusos, eles foram aqui rebaixados. Deixei esse último aqui para vocês acompanharem e verem que realmente tudo que foi feito aqui funcionou direitinho. Pronto, está apertadinho direitinho. Vou testar aqui com essa base de acrílica. não está topando nos parafusos porque eles estão bem rebaixados direitinho. Pronto, agora eu vou fazer com... vou utilizar a tupia e usar uma fresa para fazer o buraco aqui no meio. Agora, nessa etapa, eu vou estar fazendo o buraco aqui que vai ser preciso. Vou estar usando a fresa de 18 milímetros e vou estar usando essa aqui depois dela de 32 milímetros. Isso porque o diâmetro que vai ser aqui vai ser menor para estar utilizando essa fresa aqui. Então, com essa eu vou ampliar mais esse diâmetro. Ok? Vamos lá. Agora, eu troquei a fresa como vocês podem ver aqui. Estou usando essa maior que é a de 32 milímetros. E agora, eu vou dar continuidade a esse furo. Bom, pessoal, como vocês puderam acompanhar o passo a passo desse pequeno projeto, a base da tupia já está presa aqui com os quatro parafusos. como vocês puderam acompanhar o furo central feito com aquelas duas fresas que eu mostrei a vocês antes de furar. Esse furo, ele tem um diâmetro de 32 milímetros. E agora, eu vou montar a bancada. Está aqui as outras peças e chegou o momento de montar ela e a gente vê o resultado junto. Bom, pessoal, agora, eu já fiz aqui os furos no tampo da bancada. Colei já, esquadrejei todas as peças. Fiz os buracos, como falei, coloquei cola e já parafusei. Tem alguns parafusos aqui que já estão sustentando as laterais. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar os demais, parafusar os demais e, em seguida, eu vou colocar as travessas aqui para poder sustentar as laterais. Vamos lá. Tchau. Como vocês puderam acompanhar, o passo a passo da construção dessa bancada aqui, fico muito feliz que você ainda está por aqui acompanhando esse vídeo. Então, a bancada está pronta. Está aqui, vou mostrar para vocês, nesse ângulo aqui, tridimensional. Eu tenho essa régua aqui, que está presa. As duas laterais, ela foi aumentada, no projeto, eu tinha pensado 5 centímetros, ela foi para 10 centímetros, e está presa aqui com o parafuso em cada lado. só que aqui em cima, tem 3 centímetros, tem 3 centímetros, que é a segura. Na base inferior, ela está presa também, como eu havia falado, nas laterais. Ia ser 30 centímetros, mas preferimos, quer dizer, preferir aumentar mais essa base, ok? Então, ela está presa aqui com 3 parafusos em cada lado. Aqui em cima também, o tampo está preso com 3 parafusos. Eu escariei, como vocês viram, para o parafuso descer. Então, os parafusos estão com as cabeças rebaixadas aqui, né? E o que acontece? Ela não vai impedir, na hora que eu passar a tauba, não vai topar no parafuso. É, só um detalhe, eu não vou mostrar nesse projeto aqui, vai ficar para um outro momento, né? Eu vou fazer com mais tranquilidade, porque realmente cansa um pouquinho fazer esse projeto. É, o paralelo para o lado de cá. Eu só coloquei esse paralelo aqui, só para mostrar como ficou, é, o projetozinho aqui. eu estou com essa madeira aqui, eu vou fazer um corte aqui nessa, nessa tupia e vou mostrar a vocês, ok? bom, eu não sei se está dando para ver aí direito, ver só, aqui ó, a tupia comeu, né? Aqui ó, a quina, né? Da madeira aqui, está bem feitinho. Não está bem trabalhado, né? Porque eu só estou exemplificando aqui, ok? Que ela cortou direitinho, a tupia, a tupia não está com folga aqui, tá bom? Então, ela está aqui presa, eu não vou mostrar esse detalhe a você, porque não tem também tanto interesse, né? O que é importante é a gente ter a bancada, né? É tudo certinho, as perfurações para os parafusos, né? A base da tupia, como vocês puderam acompanhar, foi bem colocada, isso é a parte mais importante, né? E o furo cêntrico, né? Aqui dessa bancada, beleza? É isso aí, muito obrigado por você estar aqui, acompanhando esse vídeo, muito obrigado mesmo, se gostou, deixa aqui seu like, comente, e compartilhe também esse conteúdo com seus amigos, que também estão estudando marcenaria, um forte abraço, fique com Deus e boa sorte! Obrigado!